Pedreiro, pedreiro, caixa de ferramentas, caixa de ferramentas, aço, aço, ferro, ferro, alumínio, alumínio, madeira, madeira, areia, areia, brita, brita, cal, cal, cimento, cimento, argamassa, argamassa, concreto, concreto, tijolo, tijolo, bloco de concreto, bloco de concreto, vidro, vidro, enxada, enxada, pá, pá, colher de pedreiro, colher de pedreiro, betoneira, betoneira, carrinho de mão, carrinho de mão, picareta, picareta, martelo, martelo, marreta, marreta, prego, prego, trena, trena, régua, 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 balde, balde, capacete, 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 luvas, luvas, óculos de proteção, óculos de proteção, fones de proteção, fones de proteção, machado, 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 prumo, 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 enquadro, esquadro, esquadro, linha, linha, corda, arame, arame, cabo elétrico, cabo elétrico, conduite, tomada, plug, nível, serra, serra circular, serra circular, serra tico-tico, serrote, serrinha, serrinha, furadeira, furadeira, broca, parafusadeira, bit, parafuso, porca, arruela, arruela, bucha, bucha, chave de fenda, chave de fenda, chave fílips, chave fílips, tesoura, tesoura, alicate, alicate, chave de grifo, chave de grifo, lixa, lixa, lixadeira, lixadeira, faca, faca, facão, facão, canivete, canivete, estilete, estilete, andaime, andaime, escada, 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 cone, cone, silicone, silicone, pistola aplicadora de silicone, vassoura, vassoura, azulejo, 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 piso, piso, cunha, cunha, desenpenadeira, desenpenadeira, tinta, 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 verniz, verniz, rolo de pintura, rolo de pintura, trincha, trincha ou pincel, trincha, pincel, lata de tinta, lata de tinta, espátula, espátula, cola, 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 lanterna, lanterna, tela de arame, tela de arame, tela de arame, lima, lima, paquímetro, 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 morsa, 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 grampeador, grampeador, isopor, placa de gesso, placa de gesso, placa de gesso, 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 isopor, isopor, laje, laje, telha, 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 telhado, 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 viga, viga, coluna, coluna, torneira, torneira, cano, cano, mangueira, mangueira, cano, mangueira, cano, mangueira, cano.